Novo Cântico, número 833, Os Pastores no Campo. As Estrelas, que ao redor as ovelhas estão, de repente um clarão tudo envolve, quando lá das alturas dos céus, desce um anjo fugente de glória, cantado em louvor de Deus. No primeiro Natal, eis que um anjo gloriosa mensagem nos traz, glória a Deus nas alturas da terra, acordo e paz. Boas novas, alegres vos trago, em Belém Jesus Cristo nasceu. Logo após lindo coro de anjos, aparece cantando no céu. Ó, jamais tão bendita mensagem, aos ouvidos de todo som. Nem tão doce e divina harmonia, o próprio céu elevou. Ó, bem-vindo o Evangelho a este mundo, que em pecado e miséria ainda jaz. Glória a Deus nas alturas, na terra, acordo e paz. As cidades vão logo os pastores, para verem de perto Jesus. No presépio menino contemplam, que do mundo é a litima luz. As estrelas parecem unir-se, ao celeste conjunto a cantar. Em Belém de Davi a cidade, nasceu quem vos vem salvar. Como cantam e cremos que nunca, desse canto ouviremos a sás. Glória a Deus nas alturas, na terra, acordo e paz. Amém.